Olá, meu nome é Carla, sou economista, atuo na área financeira. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do curso Express de auto-hipnose elaborado pelo Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse. Bom, a princípio eu tinha um conceito muito equivocado a respeito da hipnose. Eu achava que era algo assim muito difícil de ser praticado, que pudesse ser praticado na verdade somente com o acompanhamento de um terapeuta, ou que a auto-hipnose fosse praticada somente por pessoas que já tivessem uma grande experiência na área. Então eu comecei a fazer esse curso, na verdade esse curso é feito através de alguns vídeos, e ele é muito didático, muito fácil de ser entendido e muito bem explicado. Então através dele eu pude entender o real conceito da hipnose, o que é a hipnose, os benefícios que a hipnose poderia me trazer. E aí depois tem a parte prática, e a parte prática dele é muito bem detalhada. Você tem lá um passo a passo do exercício de como você pode entrar num estado hipnótico, como que você pode sugestionar melhorias pra você colocar aí no seu dia a dia, né? E eu acho que vale a pena destacar aí, pra mim eu acho muito importante ser algo prático de ser usado realmente no dia a dia, porque não adianta o curso ser simples, ser muito fácil de entender, só que o trabalho mesmo, a prática no dia a dia, ser algo muito difícil de se introduzir. E esse exercício, na verdade, ele é muito simples de ser introduzido no dia a dia. Você demora 10, 15 minutos pra estar praticando ele diariamente. Como ele é muito bem explicado, então é muito fácil de você fazer isso, né? E além de tudo, é muito gostoso de ser feito. Eu particularmente me apaixonei pela hipnose, porque isso acabou me levando pra lugares assim que eu nem imaginei que pudesse chegar. São vários insights que acontecem por conta da hipnose. Às vezes tem caminhos que eu não estava enxergando e, através da hipnose, eu acabo vendo esses caminhos, acabo enxergando novas possibilidades. Então, são várias coisas que podem acontecer quando você trabalha com a hipnose. O inconsciente, ele acaba te trazendo informações muito importantes. E você consegue, muitas vezes, não exatamente traduzir o que está acontecendo na hipnose, mas você consegue ter ideias, ter insights pra colocar na sua rotina diária mesmo, pra você mudar de atitude, pra você, sei lá, ter mais segurança, ter mais firmeza, ter mais amor próprio. E o que eu acho muito bacana também é que, assim, eu acho que esses exercícios de auto-hipnose, eles trazem exatamente o que a pessoa está precisando. Então, eu acho que, assim, eu acho que se um dia eu estou precisando de segurança, eu vou lá e eu faço exercício de hipnose, isso acaba me levando a ter mais segurança. Se um outro dia eu estou precisando de mais amor próprio, eu acho que o exercício automaticamente acaba me levando a isso. Então, assim, a impressão que eu tenho é que auto-hipnose traz exatamente o que precisa trazer. Então, eu acho isso muito bacana, porque, assim, são coisas que você usa no seu dia a dia. Coisas que você está precisando, que você está necessitando, e, às vezes, conscientemente, você não consegue fazer isso. E aí, através desses exercícios de hipnose, o seu inconsciente acaba te trazendo o que você precisa, o que é necessário pra você melhorar a sua vida. Então, assim, eu achei, assim, muito bacana esse curso, ele é muito simples, muito prático, e eu acho, assim, se você chegou até aqui, se você tem curiosidade a respeito da hipnose, eu acho que vale a pena você fazer esse curso, eu acho que é uma chance que você está se dando, e, assim, eu acho que um conceito novo sempre é muito bem-vindo. E, assim, eu tenho certeza que você também vai estar, assim, praticando muito isso, e que você vai gostar muito disso, porque os benefícios que você colhe com a hipnose, realmente, é algo, assim, fantástico, é algo espetacular. Bom, eu acho que é esse o meu recado, então, eu espero que você também possa se beneficiar disso, ou da mesma forma que eu estou me beneficiando. Muito obrigada. Tchau.